Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Ontem, dia 30 do 3, foram divulgados 3 áudios gravados da sonda Akatsuki, transmitidos para a rede. E eu peguei essa matéria e vou passar aqui para vocês. Eu vi os 3 áudios e achei bem estranhos. Eu vou falar um pouco sobre a matéria e divulgar os 3 arquivos para vocês verem como é que estão. Nesta quarta-feira, dia 30 do 3 de 2022, foram divulgados um arquivo real de Vênus, que foi uma sequência de imagens tiradas pela sonda Akatsuki, de acordo com informações da página Astronomy Forum. A sonda, também chamada de Vênus Climax Orbiter, é uma nave espacial japonesa não tripulada, responsável por explorar Vênus e foi lançada dia 20 de maio de 2010. O equipamento de exploração espacial é gerado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. Além disso, também é possível ouvir sons de rádios emitidos do mundo, capturado pela Packer Solar Probe, da Agência Espacial Americana. O registro impressionante rapidamente viralizou nas redes, gerando inúmeras reações dos usuários. Confira agora um dos áudios. O registro impressionante rapidamente viralizou nas redes, gerando inúmeras reações das redes, gerando inúmeras reações das redes sociais. Pessoal, devido a direitos autorais, eu vou deixar os dois últimos áudios na descrição do vídeo, para você estar acessando e vendo, tá bom? E se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Tchau! 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 Tchau!